Três horas e três minutos, horas iguais. Três horas e três minutos, hora espelhada. O que significa três horas e três minutos na numerologia? Anjo da guarda, qual é o anjo da guarda que representa três horas e três minutos? E qual card de tarô no tarô de Marcele representa três horas e três minutos? Vou falar tudo pra você agora, sem enrolação! Três horas e três minutos, uma mensagem de espiritualidade, conquistas e cuidado. Nos próximos minutos desse vídeo, vou trazer pra você o que é a hora igual. Três horas e três minutos, também chamado como hora espelhada. E sua relação com o anjo da guarda, numerologia e tarô de Marcele. E assim poderá compreender a mensagem do seu subconsciente, que está tentando transmitir com a repetição desse horário. Se você vê com certa frequência, três e três, quatro, quatro, cinco e cinco, não importa. Tem vídeo aqui no canal pra todos esses horários, tá bom? Pode estar diante de uma poderosa forma de expressão e sua religiosidade e espiritualidade. O número três é frequentemente encontrado no cristianismo e significa a Santíssima Trindade, composta pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo assim, já podemos perceber que a hora repetida, três horas e três minutos, está sim enviando uma importante mensagem pra você decifrar. Meu ser de luz, o anjo da guarda, três horas e três minutos. Três horas e três minutos, o anjo da guarda. Qual é a mensagem? Essa hora duplicada está aliviando uma mensagem relativamente positiva. Em nome do anjo da guarda, de fato, significa que você está atualmente em uma situação que tudo é possível. Trinta e três é o número mestre e mostra que sua vontade é indomável e que essa será a sua força e de grandes mudanças em sua vida. Você é uma pessoa com acesso à grande imaginação e todo o mundo angelical está aberto a você, fornecendo ideias, pensamentos positivos que te ajudarão ainda mais nas suas atividades diárias. Sua conexão com o mundo espiritual existe desde o momento do seu nascimento. Então, se você sente que está sendo guiado, isso é completamente natural. O seu sexto sentido, o seu guia espiritual está ao seu lado. Você é muito habilidoso ou habilidosa. Está sim, sempre comunicando e criativamente, fazendo as coisas da forma que deseja. Faz de você uma pessoa que pode desenvolver bem no meio das artes cênicas, mas também em áreas de marketing e publicidade. Você não tem medo de se mostrar, mas tome cuidado para não ter todos os olhares para você. Deixe espaço para que outras pessoas também possam brilhar. Os anjos também alertam que você, se você fizer mau uso dos seus talentos para a comunicação, corre o risco de perder uma vida social composta de falsas aparências ou até mentira. Portanto, concentre-se em seus objetivos e, acima de tudo, em não deixar-se intoxicar pelo sucesso quando ele vier até você. É um aviso do seu anjo da guarda para você. Está no caminho certo, está no rumo certo. Tá bom? Agora para você, qual é o anjo da guarda que representa esse horário? Vem comigo! 3 horas e 3 minutos e o anjo da guarda é aladiar. Está aparecendo aqui para você. Caso eu tenha pronunciado errado, deixe nos comentários qual é a pronúncia correta. Eu quero aprender com você. O anjo da guarda correspondente a 3 horas e 3 minutos, aladiar, cujo a influência se estende das 3 às 3 e 20. Ele é símbolo de indulgência, bem como da iluminação espiritual. Ele alimenta sua imaginação para permitir que você encontre respostas perante as dificuldades da vida. Aladiar é capaz de curar as dores da alma. Ele estará presente quando você estiver se sentindo para baixo. Ele ajudará a encontrar o poder e a energia dentro de si para recomeçar. Ele compartilha a graça divina com seus protegidos e ajuda a alinhar seus diferentes karmas. Esse anjo surge para auxiliar pessoas desfavorecidas e levá-las de volta à estabilidade, seja espiritual, no amor, no trabalho ou na vida pessoal. Seja no mundo material ou também espiritual. Meu ser de luz, o que tem para falar a numerologia através das 3 horas e 3 minutos, horas iguais, horas espelhadas? Vem comigo! O que significa 3 horas e 3 minutos na numerologia? O valor total de 3 de 3 é 6. Esse número mostra que a família é extremamente importante para você. Você trabalha incansavelmente para que a harmonia reine dentro do seu lar, mas também entre os demais membros da sua família. Você é altamente respeitado por seu senso de sacrifício, mas deve pensar mais em si mesmo e no seu dia a dia, no seu tempo. Caso contrário, corre grande risco de se desgastar mentalmente, se desgastar fadigamente e sua energia ser totalmente puxada para o que você nem sempre gosta de fazer. Você é uma pessoa altamente criativa, muitas vezes vive com a cabeça nas nuvens, as ideias fervidas na sua mente e são responsáveis por guiar você ao longo da sua vida. Mesmo que você pareça muitas vezes imatura para algumas pessoas, você se apega a elas e é muito bom para você fazer isso. Você se doa demais, você até se entrega mais do que recebe. Apenas se certifique de colocar os pés no chão. Viver no mundo das ideias pode fazer com que você perca algumas oportunidades românticas e até profissionais. Você tem sim capacidade de curar as pessoas com palavras ou atos. Isso pode envolver e ajudar as pessoas psicologicamente e espiritualmente. Você é daquelas pessoas a quem os outros correm sem hesitar quando enfrentam qualquer desafio. Ao simplesmente ouvir e dar conselhos, você ajuda às vezes sem querer. A hora, três horas e três minutos incentiva você a explorar áreas das hipnoses, reflexologia ou até a área do misticismo, por exemplo, meu ser de luz. No entanto, seu forte senso de empatia não deve fazer com que você assuma para si todo o sofrimento do mundo, especialmente em sua vida amorosa. Tome cuidado para não se apaixonar por todos ou pelas pessoas que são apenas gentis com você. Você é uma pessoa que adora o amor, adora amar e adora se apaixonar. Pode ser por um animalzinho, pode ser por situações ou pode ser por pessoas. E corre o risco de trocá-la por outra pessoa e assim sucessivamente ter vários relacionamentos durante a vida. Meu ser de luz, vamos falar agora qual é a carta do tarô que representa para você ao ver três horas e três minutos. Dentro do tarô, vou fazer uma pequena leitura para você em cima do horário que você viu. Vem comigo! Três horas e três minutos, a carta do tarô que representa é a Imperatriz, meu ser de luz. Está vendo aí? Vou puxar um pouquinho para trás, para frente aqui. A Imperatriz no tarô de Marcele, para que fique bem claro para você. A carta que corresponde a três horas e três minutos é a Imperatriz. A carta de uma leitura simples representa alto nível de espiritualidade e um forte senso de intuição. Parabéns! Ela simboliza a cor de compromisso. Com ela, a comunicação é aberta e abundante. Além disso, é um arcano que sabe perdoar os erros do passado. O seu aspecto positivo, a Imperatriz, representa harmonia e inteligência. Você deve descobrir novamente um forte vínculo com a pessoa da qual compartilha a vida. A comunicação será facilitada em todos os aspectos da sua existência nas próximas semanas. O arcano também mostra que você terá uma mente afiada para atingir seus objetivos. Por outro lado, ela também pode ser sinal de comportamento imaturo. Portanto, representa uma vida voltada à futilidade, muitas vezes ou até ao materialismo. Uma forma inconsciente das suas escolhas que pode trazer prejuízo para você se não usada corretamente. Meu ser de luz, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Se inscreva no canal se caiu de paraquedas nesse vídeo. Botão vermelho abaixo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te amem dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Eu sou o astrólogo Maicon.